E venha cantando na fé, vamos lá pessoal Minhas primícias, oh meu Deus, eu venho trazer os primeiros tutos Minha fidelidade, minha fidelidade a Ti Eu separei o meu melhor para Te honrar Pois em minha vida o Senhor está Em primeiro lugar Minhas primícias, oh meu Deus, eu venho trazer os primeiros tutos Minha fidelidade, minha fidelidade a Ti Eu separei o meu melhor Para Te honrar Pois em minha vida o Senhor está Em primeiro lugar Em primeiro lugar Não tocarei, diga, vamos lá Não tocarei, Senhor Naquilo que é Teu Serei fiel Serei fiel a Ti, pois este é o meu prazer E tudo que em minhas mãos chegar O Senhor O Senhor vai abençoar Assim ó pessoal, minhas primícias Eu venho trazer os primeiros frutos Os primeiros frutos Minha fidelidade Minha fidelidade a Ti Eu separei o meu melhor Eu separei o meu melhor Para Te honrar Para Te honrar Pois em minha vida O Senhor está Em primeiro lugar Em primeiro lugar Amém Coloca a mão aí dentro